Bem-vindo ao canal Cortes de Teologia. Aqui você encontra vídeos selecionados para agregar ainda mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Mas aí, nesse museu lá, nós temos muitas peças que o Departamento de Antiguidades de Israel permite ter no Brasil. Tem mais de duas mil peças originais. Mas se você perguntar qual que é a minha descoberta arqueológica mais significativa, não aconteceu em Israel, não aconteceu no Oriente Médio, aconteceu no Brasil, e é a peça que eu vou contar e vou contar olhando para vocês. Tem um tijolo que há 40 anos alguém trouxe do Iraque. Quando os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil lá, um brasileiro visitava as ruínas da Babilônia. E fez amizade com um soldado lá, brasileiro, gosta de falar de futebol, aquela coisa toda. Quando ele estava voltando para o Brasil, ele pediu aquele tijolo e trouxe para o Brasil. Ele trouxe porque o tijolo tinha uns desenhos bonitinhos. Quando chegou no Brasil, ele ia jogar fora aquele tijolo. Ele ia jogar fora aquele tijolo. Mas aí a esposa falou, não, não joga fora não. Então, doa para o professor Paulo Barbosa, que ele é professor de história, dá para bom. Esse professor ficou com esse tijolo mais de 20 anos. Quando eu estava no museu mostrando algumas escritas com neiformes, esse professor chegou e falou, eu tenho um tijolo lá em casa com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Eu cresci o olho, como você fez aqui agora. Eu falei, eu quero ver. Quando chegou na casa dele, quem me deu o tijolo, eu pus no colo assim. E eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que é que está escrito? Eu falei, não dá para ler igual se ele é o jornal. Mas dá para traduzir, porque em arqueologia a gente estuda egípcio, arcadiano. E eu traduzi. As três linhas do tijolo dizem assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Provedor dos templos de Exáguila e Êzida. E filho primogênito de Nabopolazar, rei da Babilônia. Quando eu traduzi o tijolo, eu publiquei a tradução, um artigo indexado. A gente precisa disso para o currículo látice. Aí depois veio a vez de datar o tijolo. Aí eu fiz uma parceria com a USP, eu já estava estudando a USP nessa época, para datar o tijolo pelo ITEM. A gente faz uma datação com termolumnicência, que data a cerâmica. E bateu que o tijolo tinha 2.300 anos. Ele é 300 anos antes da Era Comum. Aí eu tive um problema. Vocês que são teólogos sabem qual é. É que o Nabucodonosor está 600 antes da Era Comum. Os cristãos falam antes de Cristo, os judeus falam antes da Era Comum. Então se o tijolo está dando 300, como é que eu explico essa defasagem? É falso? Aí o professor Casimiro Munita, que eu mando um abraço para eles que estiverem nos ouvindo aqui, ele me explicou... Mas a análise é precisa? É precisa. É precisa. Tem um erro de 50 anos para mais, para menos, mas é precisa. Mas ele me explicou. Quando a gente data a termolumnicência, a gente data a queima da cerâmica. Então, por exemplo, aquele incêndio que teve no Rio de Janeiro, as peças egípcias lá, que são da 18ª dinastia, vão datar agora como sendo da época da queima. Porque a queima que dá a data, vocês entenderam? Entendi. Então ele falou, deve ter tido algum incêndio na Babilônia e esse tijolo estava no incêndio. Quando eu fui a Londres, eu descobri em Londres, numa exposição que tinha lá sobre os judeus no cativeiro, que aliás isso era negado em Yale antes, que o cativeiro era um mito. Por isso quando você falou do cativeiro, e hoje a gente tem a comprovação histórica que o cativeiro babilônico existiu. Aí eu descobri esse tablete que Alexandre o Grande, ou um dos generais dele, mandou reconstruir o Templo de Exáguila. Por quê? Porque o Templo de Exáguila foi o único edifício queimado pelos soldados de Alexandre o Grande. Isso refinou a minha pesquisa, porque agora eu sei dizer pra você de qual prédio que é aquele tijolo. E eu tenho a data do incêndio provocado na época de Alexandre o Grande. Você foi atrás. Eu fui atrás. Então eu posso dizer que o tijolo é original, e eu tenho a data da queima. Está lá no nosso... E quando vocês forem lá, vocês vão conhecer pessoalmente. Agora eu quero dizer uma coisa que me emociona. Aquele tijolo, Rabino, ele era uma inscrição externa do Templo de Exáguila. Ele era uma inscrição externa. E essa inscrição externa, vou pedir licença, vou ler pra vocês aqui até meio emocionado, ela foi lida pessoalmente por alguém do seu povo. Navi, Daniel, embora eu sei que tem uma discussão judaica se Daniel era profeta ou não, porque ele profetizou fora de Israel, não vou entrar no mérito aqui. Mas mesmo que não seja colocado como Navi, profeta, ele era um escritor que está no... Está para as partes das escrituras. Para as partes das escrituras. E Daniel começa o livro dele assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Com exceção da Arca da Aliança, as outras peças do templo de Salomão, quando foi destruído em 587 ou 586, dependendo da cronologia, foram levadas para a Babilônia. E Nabucodonosor fez no templo de Ezáguila um museu para dessacralizar o judaísmo. E um judeu chamado Daniel passava na porta daquele museu e lia aquela inscrição com os olhos dele e lia num espírito de humilhação do povo da Aliança, porque ele via os utensílios sagrados da casa de Deus e você sabe como o padre, como se alguém pegasse o sacrário agora e fizesse qualquer coisa, o templo, né? Sim, aquelas coisas sagradas, colocadas de qualquer maneira, junto com ídolos ali. E Daniel lia essa inscrição na porta de triunfo. Eu sou Nabucodonosor, cadê o Deus de Israel? Mas aí, Gabriel veio até Daniel, mandado por Hashem, e falou, calma, Daniel. A profecia que você está falando é para dias ainda muito futuros. Essa visão ainda é dias muito futuros. O saber sobre o seu livro vai se multiplicar. E os sábios entenderão. 2.600 anos depois, Hashem, o Senhor, permitiu que aquele tijolo que Daniel leu com os próprios olhos dele estivesse num país chamado Brasil, num outro museu, que testemunha para as pessoas que isso aqui não é um conto da carochinha. Mas quando você teve acesso a esse tijolo, qual foi a sua reação? Essa. Essa. Talvez com mais intensidade. Tem coisa que é mais mostrada, sabe? E até hoje eu me emociono falando isso, porque quando as pessoas vão lá, eu mostro assim, você hoje pode ter dificuldade, você pode, mas olha, Daniel, Daniel morreu sem ver isso, mas Hashem, que já conhece o futuro desde o passado, Deus não pensa, Deus sabe. Ele não raciocina, Ele não chega a conclusões, Ele já sabe o fim desde o princípio. Agora, Nabucodonosor, ele era tão ganancioso, esse Nebuchad Net, que antes de morrer ele escondeu os seus tesouros. Exatamente. Para que nenhum homem tenha acesso à sua riqueza, quer dizer, ninguém pode ser tão rico como eu fui. Exatamente. Então olha a mentalidade desse homem antes de morrer, e olha a mentalidade de outras figuras antes de partir. Exatamente. E aquele tijolo, eu digo para vocês, meus irmãos, ele está lá, vocês vão ver. É para mim o pedaço que tem. E quando eu estou com problemas na minha vida, dificuldade, eu lembro de Daniel e do tijolo que Hashem permitiu vir a minha mão para o testemunho. Só para fechar isso aqui. Sabe que essa sensação que você teve, eu tive quando eu fui nas escavações do muro, nas lamentações, e eu cheguei perto do lugar mais próximo, que existe do Kodash Kodashin. Do Santo do Santos. Bilela, quando eu rezei lá, ninguém conseguiu me tirar. Eu também. Eu fiquei lá, o grupo foi embora. É. Eu fiquei lá. É uma coisa poderosa. Eu não saía de lá. É a fome. Exato. É a sede. É a sede, é a fome. E só uma frase para terminar meu raciocínio aqui, sabe o que é isso que eu digo? Todos os problemas que eu passo nesse mundo são passageiros. E as coisas boas são degustação. Exato. Porque eu vou voltar para o paraíso. É. Essa fome e felicidade. E quando eu voltar para o paraíso, todas as coisas boas que eu tenho aqui, sabe aquele pãozinho que você come no restaurante? Ah, que é a entrada. É só a entrada. Isso aqui é só degustação. Ele está esperando. E eu acredito nesse livro. Eu acredito que essa história tem um rumo e que nós vamos encontrar com o Criador. Eu queria dar esse testemunho aqui porque, vocês viram, tem diferenças de opinião, mas tem unidade também. A fome é mesmo. Nós aqui estamos com vontade de voltar para o paraíso. A fome é mesmo.